O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Judas se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus está no Getsemane com os seus Tomidim e ele acaba de fazer as suas orações. E agora Judas chega com os soldados romanos que vêm para prender a Jesus. O que é interessante é que Judas combina um código com os soldados romanos. Ele diz, eu vou chegar e vocês prendam a Jesus e Jesus é aquele em quem eu der um beijo. É muito interessante que Jesus não era óbvio. Judas não diz aos soldados, olha, eu vou chegar e você vai encontrar Jesus com os seus Tomidim e você vai logo ver quem é Jesus. Os soldados romanos que chegam para prender a Jesus não sabiam exatamente quem ele era e corriam o risco de confundi-lo com algum dos outros. Jesus no meio dos seus Tomidim era muito parecido com todos os seus Tomidim. Eu aprendi isso faz muito tempo ouvindo um teólogo dizendo que Jesus não era óbvio. Na verdade o historiador Flávio José diz que Jesus se vestia a moda dos nazarenos. Isto é, se você cruzasse com Jesus na rua, ele seria um homem muito comum, seria uma figura muito comum. Alguém muito parecido com você, muito parecida comigo, Jesus não era óbvio. Durante muito tempo eu carreguei esta afirmação dizendo Jesus não era óbvio. Entretanto, me ocorreu o seguinte, que de fato Jesus não era óbvio para quem chegasse e tivesse 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto para prendê-lo. Mas se alguém chegasse naquela roda de Jesus e os seus Tomidim e tivesse tempo para assentar-se 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, Não há a menor dúvida de que logo perceberia quem é Jesus e o distinguiria dos demais. Não há a menor dúvida de que bastariam 15, 20 minutos ouvindo Jesus falar e Pedro falar para que os soldados soubessem quem é Jesus e quem é Pedro. Jesus não é muito óbvio para quem olha rápido, mas Jesus se torna absolutamente óbvio para quem nele presta atenção. A minha oração é essa, não apenas prestar muita atenção em Jesus para distingui-lo com toda clareza, mas ser alguém a semelhança dele. Alguém que, para quem olha rápido, é muito comum, mas quando alguém olha prestando atenção percebe alguma diferença, na verdade percebe Jesus. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração. Obrigado.